Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, terça-feira, dia 13 de dezembro. No programa de hoje falaremos sobre, primeiro, a prestação de contas de Rogério Cruz na Câmara Municipal de Goiânia. Isso porque o prefeito passou pela Câmara ontem, onde prestou contas das finanças da Prefeitura de Goiânia para os vereadores. O clima ficou tenso, mas deixou claro o sinal de bandeira branca entre o Executivo e o Legislativo. Isso porque, como nós já mostramos em diversas reportagens aqui no Jornal Hoje, há um sinal de pacificação entre os poderes. Haja vista a ação do PROS no Supremo Tribunal Federal, que contesta a indicação de Romário Policarpo para o terceiro mandato de presidente da Câmara. Mas o que isso tudo tem a ver com esse clima de paz entre o Executivo e o Legislativo? Especula-se nos bastidores, vale lembrar, que o PROS tem, na verdade, o objetivo de alcançar a presidência de olho na Prefeitura de Goiânia. Isso porque o presidente da Câmara é o primeiro na linha sucessória da Prefeitura. Ou seja, com a queda de Rogério, quem assume o poder na capital é o presidente da Câmara, seja ele quem for. Com isso, os atritos entre os dois poderes foram minimizados e os vereadores e o prefeito tiveram, enfim, que dar as mãos. Para ter mais detalhes sobre essa análise, você pode acessar o nosso site, o hoje.com, e consultar o documento impresso em sua versão digital. E mudando de assunto, falaremos agora da coluna xadrez assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, onde o assunto da vez é o comando do Republicanos. Isso porque, conforme apurado pelo Wilson, em fevereiro do ano que vem, quem tende a assumir o comando definitivo da sigla no lugar de João Campos é o deputado federal eleito Jefferson Rodrigues. João Campos, vale lembrar, perdeu a disputa pelo Senado Federal agora, nas eleições de 2022. Com isso, é possível que Jefferson assuma como a liderança protagonista do partido. Inclusive, vou ler um trecho aqui da análise do Wilson, onde um dos interlocutores consultados por ele disse o seguinte, abre aspas, João Campos fez um grande trabalho à frente do partido em Goiás. Mas a dinâmica da política mudou com a eleição do Lula. Seu perfil está muito identificado com o bolsonarismo. Portanto, por uma questão estratégica, é melhor que Jefferson seja o interlocutor regional, fecha aspas. Para ter acesso aos detalhes dessa sucessão no Republicanos e também outras informações dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional, você também pode acessar a coluna xadrez através do site ohoje.com. Fique ligado, conteúdo de alta qualidade, inteiramente gratuito. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá! Tchau!